Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a avaliação da Veste, a antiga Restock, a operação de varejo de moda de alta renda, com várias marcas que a gente vai colocar aqui na tela daqui a pouco, de qualquer forma, é a antiga Restock, a gente olhou para ela num live feedback lá atrás, mas bem por cima, na época não gerava interesse, as marcas são fortes na operação, aí na tela chama a atenção, por exemplo, Lely Blanc e John John, a Dudalina também, de moda de roupa social e tal. Os problemas anteriores eram principalmente com a estrutura de capital, a alavancagem fugiu do controle da empresa, isso foi resolvido no quarto trimestre de 2022, como a gente vai ver quando a gente entrar aqui na alavancagem, com a conversão de praticamente todo o endividamento para a participação no negócio, no business aqui, que faz da antiga Restock a Nova Veste, um ativo com um ótimo operacional financeiro, ainda avaliação médio e longo prazo da sustentabilidade, mas nesse momento uma ótima operação, e baixa alavancagem, com um preço que parece descontado, quando a gente olha na tela, a gente vê ali o pré-pandemia comparado com o hoje, e a situação na época era bem pior do que agora para a operação, hoje com obviamente maior diluição, consideravelmente maior diluição indiscutivelmente, mas a operação em bem melhor situação do que era naquela época, dado que justamente você teve a conversão da alavancagem para a participação do negócio. Então assim, acho que sim, alguma redução no preço faz sentido, acho que não nesse nível que temos aí na tela. Mas que, infelizmente, dada a estrutura acionária que a gente vê na tela agora, com 14,1% jogado a mercado, tem um volume, um delta baixo ali do aceitável para entrar como investimento. Ela fica ali operando entre 200 e 500 mil reais diários, o que é consideravelmente baixo, e deixa o investimento muito suscetível a fluxo monetário, a influência por fluxo monetário, tornando aí um ativo um delta mais especulativo e pouco condizente efetivamente com a operação. VIDE, justamente, a operação tem melhorado bastante, o ativo ainda está preso lá embaixo na dependência de um oba-oba. A decisão de continuar com a análise, uma vez que eu vi ali o volume abaixo, é que dado o momento de inflexão no macro, que a gente comenta constantemente com possível redução de juros nos próximos períodos, a gente deve ter uma maior procura por renda variável, que pode dar o empurrão necessário aqui para esse ativo, jogando o volume acima de um milhão de reais por dia, e aí a gente pode começar a ver isso aqui operar mais casado com o operacional financeiro, e mais interessante, menos vinculado, menos com caráter, menos especulativo. Ah, Cassino, poderia acontecer por follow-on? Poderia acontecer por follow-on, eu não vejo isso especificamente como positivo, porque seria vender participação na operação com o preço muito afundado lá, e ela não tem propriamente a necessidade de capital para a operação nesse momento, o que ela teria como positivo seria justamente algum nível de aumento no volume, e esse aumento no volume deve vir com um aumento da procura por renda variável, e aí sim, no futuro, com um preço mais casado com a realidade, a possibilidade de um follow-on jogando maior participação ao mercado. Isso dito, receita bruta da operação com crescimento de 13,2% versus o mesmo período do ano passado, na tela a gente vê a abertura por canais, o que é interessante para dar uma noção da operação. Na sequência, a evolução da operação no que tange ali percentual das vendas com desconto, a gente vê um aumento, claro, nas vendas com preço full, com preço cheio, o que é bem positivo. Vemos também a distribuição de clientes ainda bem vinculada à loja física, a gente olha ali do ladinho, ele mostra a distribuição do que é online, offline e misto, a abertura aí na tela para quem quiser dar o pause. A margem bruta vem com um forte aumento, assim como a margem ebítida, o ebítida tem um crescimento de 61,4% year-on-year, a margem vai de 12,7% no mesmo período do ano passado para 18% nesse período, uma melhora considerável, está aí fechando o trimestre com lucro líquido de 6,6 milhões, esse lucro líquido de 6,6 milhões, se não me engano, causado em grande parte por monetização de crédito tributário, uma vez que a operação em si, eu dei uma olhada no fluxo de caixa, ela gera ali um caixa negativo aqui, pequeno, mas negativo. A alavancagem mostra a reestruturação comentada, quando a gente olha ali, a gente vê a mudança de alavancagem do terceiro trimestre de 2022 para o quarto trimestre de 2022, que, descontado o efeito da conversão de debêntures sobre o ebítida de 2022, mostra um dívida líquida sobre o ebítida nos últimos 12 meses em 0,48 vezes, o que não é negativo, mas como a gente vê, tem um aumento ali de dívida líquida, o que é algo a se observar, a abertura do CAPEX, do Capital Expandure, dos investimentos, mostra aí justamente o responsável pelo aumento da dívida líquida, que é justamente os investimentos, principalmente em tecnologia. Finalizando, a operação saindo de reestruturação, em observação para avaliar a sustentabilidade da qualidade do resultado, as marcas são fortes, o operacional financeiro está positivo, somado ao preço deprimido, chama atenção positivamente. A sustentabilidade de manutenção da qualidade da operação e a estabilidade da estrutura de capital é algo justamente a se observar nas próximas vezes que a gente olhar para o ativo, especialmente com a medida que for tendo ganho no volume negociado. Então, a possibilidade de alocação aqui, se tivermos aumento considerável no volume, somado à sustentabilidade da situação do operacional financeiro. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã com abertura de mercado e mais uma análise. Valeu, galera, beijão!